e fala galera sou Daniel e seja bem-vindo a mais um vídeo um vídeozão aí raiz para vocês hoje para quem gosta de fazenda é isso aí ó nascida e criada aí vamos ver se os bezerrinhos deixa a gente chegar perto a vaca tá ali a gente vai querer pegar nós vem cá seus bezerrito é isso aí galera também na fazenda essa bela belo Porto do Sol aí pegar mais o céu e tá nós em ao printia que que é isso então galera sem mais de alongas o vídeo hoje não vai falar sobre seis aplicativos para você ter uma renda extra ou até mesmo né poder poder fazer a sua a sua renda principal também pode ser você não tem um emprego tá procurando emprego é isso aí vamos usar as nossas ferramentas que nós tem né nós estamos tendo aí e é isso aí galera vamos vou posicionar aqui uma sentada aqui acho que nessa posição que vai ficar boa vamos começar aqui vou passar para vocês seis aplicativos que seis aplicativos que possibilita você ter uma renda extra ou uma renda principal primeiro lugar o que é o aplicativo são Uber Eats o que que é Uber Eats é um aplicativo de delivery mesmo queimar na fazenda talvez vai no final de semana para a cidade e tal o aplicativo é um aplicativo de Uber Eats é entregador de lanche comida coisa de supermercado é o mesmo Uber só que ali você trabalha de moto ou bicicleta Uber Eats tem essa possibilidade você trabalha de moto ou bicicleta você faz um cadrasto tem que ficar nos pontos onde que tem chamar né Shopping restaurant e assim vai o segundo da lista de hoje gente eu fiz uma colinha porque a gente grava vídeo a gente estuda estuda mas a gente esquece Uber Eats galera já tive uma experiência com ele mesmo morando aqui na fazenda final de semana baixei o aplicativo fiz o cadrasto que eu tenho uma moto né uma faca de 125 2010 você já viram até vídeo aí no canal dela quem não viu dá uma olhadinha no canal aí que tá top e é isso aí galera já tive uma experiência com Uber Eats não toca muito aqui na minha cidade moro em Uberaba é uma cidade assim elevativa grande em vista das que tem em volta né as em volta bem menor comparado com Berlândia é a duas cidades maiores perto aqui da minha região é Uber não toca muito toca bem fraco eu creio que a maioria dos companheiros que trabalham em Uberaba de motoboy deve trabalhar com o iFood que é o melhor né galera sem sem disparadamente aí eu creio que o iFood é o melhor porque o iFood tem mais tempo no mercado tem mais tempo aí né no conhecimento do povo então o segundo aplicativo da nossa lista de hoje como dica para você ter uma renda extra ou viver né a ver dessas rendas e sempre você tem que ter conseguir dois aplicativos o segundo então é o iFood o iFood galera tem o cadrasto já fiz o cadrasto coloquei como cadrasto de Uberaba não deu a fila tá grande e tal sempre tá dando B.O. nesse aí é a fila de espera tá muito grande muitos motoqueiros já vi relatos de pessoas que esperou para ser aprovado no iFood até um ano é muito complicado o iFood nesse ponto aí tá pecando mas diz que o iFood não para de tocar não dá para você fazer aí sem conta aí brincando é sem conta aí brincando de de corridas num dia então é isso aí galera o iFood é bom eu creio que é bom também porque sempre os motoqueiros lá da minha cidade que eu tava lá no iFood no iFood não no Uber Eats eles iam e eles iam e iam e eu custava e ia uma vez na verdade eu fiz só duas corridas nesse dia que é umas três horas online só fiz duas corridas galera então eu creio que o iFood é bem melhor porque sempre tem motos andando eu creio que está no iFood o terceiro aplicativo Rap galera também tem o Rap fiz o quadrasto rapidamente aprovado tipo dentro de meia hora foi aprovado mas infelizmente na minha cidade aqui que é o Berava não sei o que aconteceu cara não toca não faz nada o aplicativo tipo parece que nem tem cadrasto ninguém tem cadrasto aqui nesse aplicativo pelo jeito não que eu baixei o de fazer pedido também não deu certo fazer pedido fala que na minha região não há restaurantes que é derrastado esse tipo de aplicativo não deu certo esquece para cidade grande sim São Paulo aí aí esses mundão abaixo aí com certeza Belo Horizonte talvez não sei é a capital de Minas Gerais né estamos aqui nessa região de Minas Gerais Triângulo Mineiro Uberaba terra da Zebu quem não não conhece aí aqui Uberaba é a terra de Zebu conhecida aí mundialmente é a capital do Zebu é aqui em Uberaba galera é uma cidade turística muito bonita quem tiver interesse de conhecer conheça aí pode conhecer até pelo celular né hoje tem vídeo para todo lado aí tem pesquisa tem um Google é isso aí muitas cidades bonitas do nosso Brasil afora então galera o terceiro foi o rap minha experiência zero com ele não 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 valeu a pena e talvez você já tenha o iFood foi caiu nesse vídeo de paraquedas e tá precisando uma maquininha de cartão de crédito corre aí na descrição temos link aí pode comprar sem medo e cadastra a sua maquineta para receber mais pedidos porque o iFood ele aceita pagamento com cartão físico quarto lugar James James eu nunca vi falar desse aplicativo não creio que por aqui nem tem não desconheço desconheço então tem esse aplicativo aí também que ele possibilita você fazer entrega de renda extra né o iFood galera deixa eu falar mais sobre o iFood que eu esqueci ele possibilita você fazer a pé entrega bicicleta e moto entendeu mas os dois dos três tipos não é igual o Uber que só tem um carro de bicicleta e carro e agora também tá carro mas aí tipo tem onde passageiro não sei se dá mais eu acho que dá mais porque o que toca de corrida por moto Deus me livre por carro da Cepião então tá muito defasado aí esse Uber sem cidade grande galera porque aqui tá fraco o quinto aplicativo já pesquisei é muito falado aqui na minha cidade tem chama o log log é uma empresa galera que cuida de documentos de empresa tipo você tem uma empresa e bota aquela empresa log para cuidar dos seus documentos enviar levar voltar trazer levar em cartório voltar tipo eles cuidar dessas coisas fazer entrega também mas porém você precisa de ter um e-mail um meio tipo meio um mini CNPJ melhor dizendo para entender melhor né é um mini CNPJ baratinho você cadrasta bota sua moto lá e você faz serviço para eles esse é um profissional já né não é para pessoa física você tem que ter uma moto você cadrasta né faz o cadrasto neles e você tem a possibilidade de trabalhar prestando esses serviços de entregas e é isso aí galera lembrando que vou ver se eu consigo deixar o link para você ser aprovado no Uber Eats no iFood não vou deixar porque até hoje não fui aprovado talvez seja porque a minha habilitação eu renovei para o EAD a atividade renumerada não consegui pegar porque os detrans estava tudo fechado peguei a carteira só digital a carteira digital viu o código baixei já tá tudo certinho e o iFood não tem possibilidade para colocar a carteira digital o iFood foi papuf carteira digital na hora eu arquivei o arquivo da carteira de habilitação digital foi na hora aprovou todos aí precisam do EAR alguns falam que não precisa mas é bom ter né às vezes o policial sempre para alguns pode questionar você você tá trabalhando aí sem atividade renumerada é melhor ter é melhor ter menos dor de cabeça né galera agora bicicleta não né bicicleta e a pé não precisa ter habilitação patinete também você é uma boa ideia você fazer entrega a gente te entregando de patinete é isso aí galera sem mais delongas vou deixar nesse vídeo por aqui se você gostou deixa seu like deixa seu comentário se você quiser saber também demais aplicativos de entrega a gente dá uma procurada na pesquisada e vai trazer para vocês beleza galera um forte abraço e tudo bom bom